convidou tudo a ver chega né tudo bom bem vindo prazer aqui em sua casa abriu as portas tudo a ver invadindo seja bem vinda obrigada vamos ver o que é a mulherada conversa numa tarde de uma reunião de café véspera de páscoa um bolinho gostoso quentinho o que é que a gente vai ter hoje bolo de cenoura com ganache de chocolate e níveis de cacau meu deus do céu já vou entrando viu boa tarde meninas gente tudo pronto que eu vou mostrar pra vocês depois gente que turma é essa tudo bom as apresentações das meninas aqui pandora tudo bom e aí calila e aí roberta tudo bom recebendo aqui o tudo a ver vocês nessa reunião de amigos antes de apresentar as outras meninas fiz o convite a calila para participar do tudo a ver calila que você que não conhece gente pense os doces dessa mulher meninas ea torta o bolo vocês vão sentir hoje eu adoro no convite calila convidou que é uma reunião que vocês fazem sempre é uma reunião de amigas na verdade a gente já fazia isso antes no café né então tem suzana veroca que era pessoa mora no portugal e aqui tá nos prestigiando passando seis meses aqui com a gente e pântara que é uma querida também afemaria vamos mostrar o que é que essa mulherada comenta será que só falam em voz é culinária sabem fazer para isso dá um cheiro nas meninas que aí a gente vai saber de tudo tudo bom prazer como vai passar por lá de cá tudo bom tudo bom e vem cá você vai de portugal foi tá morando em portugal eu sou de léus mas moro em portugal vivo com a madurinha seis meses lá seis meses cá coisa boa demais é viajar né gente fica aqui lá e né passeando fazendo essa junção de culturas e trazendo aqui pra gente nessa aí e você me diga uma coisa antes de começar quando é que começou esse dom na verdade desde criança viu roberta além de gostar de fazer de comer também então meu interesse meu interesse era deixar ajudar a fazer brigadeiro mas eu queria uma colherada aí dizia o seguinte você pode ajudar mas tem que você pode comer mas tem que trabalhar e aí desde criança ajudando a minha tia e minha mãe e na faculdade quando eu fui estudar eu vendia no ônibus e vendia na faculdade também e tem uma história interessante desse ônibus viu dessa ida é vocês conhecem essa história da ida conta aí porque todo mundo vendido você tinha um diferencial é vendido se põe na vasilha plástica e vai e eu colocava uma bandeja porrava com o filme que era para ficar visível e entrava no ônibus o pessoal já perguntava para vender eu digo é e aí vendia chegava na faculdade às vezes já tinha vendido tudo voltava com a bandeja vazia e quando voltava com algum acabava já tinha no ônibus esperando para comprar também é brincadeira e gente administradora isso é empreendedora visionária das coisas a história do bolo eu pedi pra minha mãe ensinar a fazer bolo ela dizia assim de jeito nenhum vai estragar material vai salar e eu dizia assim isso criança bolo ela não deixava fazer aí quando já adulta eu falei assim não é possível que eu não vou aprender a fazer bolo e aí comecei a fazer e aí passar começou a gostar e aí veio a história que você já conhece do calila café e vinha cá e você só doces né ou você faz tudo não tenho feito pão delícia também sua mãe é dos salgados né ó gente o sarapatel eu quero começar a fazer um vão marcar hoje teve uma buchada lá que você me disse que não gosta de cozinhar que você é boa só o homem né o adi com meia tudo eu vou chegar bom de ovo né só de ovo mas o ovo quebra a gema ou não quebra você cozinha quase nada quase nada agora adoro comer gente meu deus do céu olha que todo mundo vai ela também já queira bom exatamente a turma que frequentava diariamente antes de eu ir embora para portugal o calila café que todas queriam emagrecer ela veio com um programa de emagrecimento fez conseguimos eu mesmo perdi 10 quilos e incentivamos as outras nisso fizemos esse grupinho que hoje tá o grupo da engorda na verdade não tem nada light não tem nada de dieta é bolo de cenoura a dieta fit as sopas a criar um de vagão não tem ideia não eu tive aqui antes ontem eu saí daqui eu cheguei em casa dizendo a minha mãe comecei a falar do bolo é mesmo que você não trouxe um bolo de minha mãe pera aí o bolo é pra amanhã minha mãe com água da boca do bolo eu sou daquelas viu que eu vou para aniversário e não preciso se oferecer eu levo lógico a pessoa se você quer levar lógico adoro festa de criança que tem as sacolinhas as lembrancinhas eu adoro os docinhos porque realmente no outro dia que dá vontade né de vergonha de genética favorável né nem tanto verá tem que ser tem que segurar então tem muita gente perguntando mais um problema passado expliquei para vocês eu tive um problema de saúde tô bem melhor já tô recuperando o peso já tô ficando massa já tô aqui de volta com vocês mas tenho que me controlar também velho não pode ser assim não pode ontem foi bolo de brownie e bolo de cenoura o brownie com nibs de cacau também e o bolo de cenoura foi se roberta venha e eu coloquei pedaços de chocolate na massa aí quentinho chocolate derretendo roberta roberta experimentou roberta então tá ok tá aprovado pode fazer amanhã eu te disse antes não sou fã de doce pense gente que o bolo a porção do bolinho que ela botou pra mim eu tirei de perto de uma amiga nossa que é prima de calila taís aqui beijo taís sofia sempre acompanhando tudo a ver filha de taís um beijo enorme eu tirei de perto de mim gente porque eu já tinha comido um bolo desse tamanho quase sozinha ela veio ainda com o brownie tirando o café delicioso né verdade assim eu sou suspeita porque eu sou fã de calila é eu comendo tudo sem aniversário tudo é com calila eu gostam e fazem propaganda as três e as outras na verdade assim o boi que minha propaganda é boca a boca não é além do facebook do instagram as meninas fazem propaganda também então assim muitos dos clientes que eu tenho são ramificações das propagandas que elas fazem e desse esse grupo de maravilha de amizade maravilhosa isso a gente está comentando antes páscoa gente é a páscoa é uma época de confraternização de perdão como verá falou de harmonia de amizade de amor do que mais meninas solidariedade da idade todo o mundo está precisando precisando e muito tem parar para refletir é porque são 40 dias exatamente para você que jesus propõe aquele nós nos perdoemos que a coisa mais difícil que existe para que depois peça o perdão para ele então essa coisa dessa essa coisa que a gente tem de carinho de amizade uma pela outra de respeito cada uma diferente respeitar ainda as individualidades a coisa mais importante que existe entendeu então eu sou amiga amiga mesmo apertar e ver longe mas ela sabe que a todo momento ali para dar um bom dia para dar uma boa tarde para dar uma palavra para dizer assim que a lille eu quero que você me receba na minha casa eu quero encontrar a mesa cheia disso daquilo 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 depois que eu cheguei no brasil que foi de novembro que eu engordei sete quilos e meio você tá aqui desde novembro depois que eu cheguei eu engordei sete quilos e meio toco nutricionista porque lá eu não como doces e aqui eu me acabo nos doces além dos doces tem toda essa variedade gastronômica que nossa bahia com todo o respeito que convida pra aqui pra ali a gente não pode deixar o almoço com agora falando em almoço eu soube que você faz um peixe que história é essa menina desse peixe ela disse que está desaprendendo a cozinhar mas outro dia eu peguei no flagra lá ela fazendo um peixe assado para receber os suíços então com esse verão que é isso que peixe é um peixe maravilhoso então assim todo normal minha filha e também isso vem de família viu porque sua mãe cozinhava muito bem não é ver a família toda inclusive a única que não cozinhava era minha irmã mais nova que era goia que mora também portugal e resultado já mora 15 anos em portugal e teve a necessidade de começar a aprender alguma coisa hoje ela vive assim vera peguei tal receita para mandar pra você não me mande nada não quero aprender mais nada ela chega na minha casa lá em portugal você desaprendeu mesmo sabe fazer mais nada pois agora estou craque e inclusive assim todas as amigas delas portuguesa dizem que morre de pena que teve uma que ela estava hospedada na casa dessa amiga pediu pra cortar batata ela cortou todos os pedaços de dedo menos as batatas quando a amiga chegou se sentiu culpada dela tá com os pedaços todos cortados dos dedos não sabia passar um café hoje está em cima eu fui o contrário a vida inteira curtir cozinha quando eu queria trabalhei muitos anos em hotel curtir de fazer os grandes eventos e tudo mais hoje em dia não quero nem sabe comer gente comigo foi diferente comigo eu morando sozinha é minha mãe mandava eu lembro como hoje tudo prontinho aquelas porções se faz também mandava tudo era feijão arroz o frango já passado carne tudo só para ou para esquentar no microondas ou para ou no fogão ou no forno ou para passar né o bife o frango que é isso minha mãe dizia para aí você não quer também que eu mande o frango já frito para você de ilhéus para caju né você pelo homem você passa quem disse que sabia mas já não sabia fazer nada mas sempre gostei dessa parte de cozinhar tá aprendendo ele tá morando em vitória da conquista né tá tá estudando lá fazendo medicina e aí ele tá sentindo a medicina é um boy um boy disponível joão um beijo viu joão tem uma campanha e hashtag um boy para a tia roberta viu adora e já pensou que esses meninos tão demais tão demais um batalha não vai para susana tá um bom também não é não as duas só a gente as três procurando um boy e aí eu comecei fazendo pequenas coisas e como quando eu fechei a loja eu comecei fiquei muito em casa e aí comecei maria clara é uma menina que é boa de garfo gosta de comer aí comecei a inventar comida minha distração era como sua irmã e sua amiga né sua irmã que era na internet o tempo todo a minha mãe o que menina receita receita todo dia inventava comida diferente agora não tô muito que a minha filha inventou agora de ser vegetariana defendendo as causas dos animais um beijo pra toda a galerinha vegetariana que acompanha tudo a ver vamos fazer também receitas vegetarianas veganas pra vocês tirar dúvidas também com nutricionista e claro virou vegetariana então eu tô aprendendo novas receitas pra adaptar ao almoço ao jantar dela mas eu gosto de cozinhar viu gente eu vou para o intervalo e volto já já porque tem vocês não tem noção não tem um preparo de uma mesa pra você tomar um café maravilhoso preparar para sua família para seu boy magia seu marido seus filhos sua mãe seus pais enfim sua família e amigos para receber no sábado no no dia da páscoa no domingo de páscoa para um belo café da manhã que não é só também né gente a sexta-feira santa o almoço da sexta-feira santa o almoço de páscoa tem também o café da manhã se é para engordar a gente vai me engordar de vez né um café da tarde também receber as amigas no domingo vamos engordar direitinho a gente aproveita comendo a sexta que aquela comida que eu amo das épocas que eu mais amo rafa não me mate não que eu já vou para o intervalo é o seguinte né sexta-feira não é dia de tanta comelança não é aquele dia de jejum mas o jejum é até meio-dia mas é até de meio-dia eu vou para o intervalo e volto já já com esse clima maravilhoso com essas meninas maravilhosas e vamos rolar culinária uma receita de um bolo de cenoura delicioso tem uma receita também de um ganache tem uma receita de ganache o ganache é um ganache tradicional ganache básico mas vamos colocar nibs de cacau para substituir o granulado pelo menos vai ficar uma coisa mais saudável e mais gostosa então não sai daí já pega logo lápis ou uma caneta um papel senta e fica aguardando que no próximo bloco tem muita dica gastronômica com calila e também muito bate-papo será que vai rolar muito assunto de boi aqui hoje eu volto já achar e aí e aí e e aí De volta, eu tô tudo a ver, invadindo aqui a Casa de Calila, nessa reunião maravilhosa. Meninas, vou fazer o convite, viu? Vamos aprender lá a fazer o bolo? Bora? Vamos aprender alguma coisa. Aprece alguma coisa. E digam, uma coisa é certa, o melhor lugar da casa é na cozinha. Ah, verdade. Isso é verdade. Lá na minha casa tem a entrada da sala e a da cozinha. A dona fica depois de entrada, arredor da mesa, batendo papo no café da manhã. E na Europa é a coisa mais importante, como eles chamam, o pequeno almoço, que é o café da manhã nosso aqui, né? Isso pra eles é o mais importante, nunca é cedo. Já no meio da manhã, exatamente porque a gente só almoça duas horas da tarde, que a gente acorda muito mais tarde do que aqui, né? Vamos lá, vamos aprender. Já estão de olho nos bolos, a gente não vai mostrar ainda não, viu? Aqui a Calila já tá com todos os ingredientes e a conversa tá lá rolando, viu? Ó a mãe aqui, tá lá no meio. Ela já tá de olho lá. Vamos ver, hã? Pode, a casa é sua. Fique à vontade, a gente já invadiu. Meninas e essa... Não fique nervosa, minha. Não fique, é. Pois é, não estresse. E esse parece que é bem facinho, né? Vou aprender. Os ingredientes são pouquinhos, né? Lápis e caneta. Lápis e caneta, todo mundo já tá. Serra tá com agenda, ela trouxe agenda, gente. E tem um detalhe, se você tá acompanhando o Tudo a Ver, chegou agora, acompanhou só esse bloco, não acompanhou o bloco passado pra ver o começo, não fica triste não, porque o Tudo a Ver tem isso, gente. Tem a reprise durante a semana inteira, em horários alternados, ou pela TV Cabo Canal 3 ou tvi.tv.br. E vocês que me perguntam sempre como acompanhar os horários, no portal da TVI tem uma partezinha lá que diz programação. Você entra ali e acompanha a programação todinha da TVI. Então, não tem como não assistir. Fora isso, os vídeos são todos jogados no YouTube. Vamos fazer bolinha de cenoura. Vamos fazer. Saudável. Eu quero dar uma dica para as meninas. As fit da seguinte forma, a gente pode substituir o açúcar branco por açúcar de coco, ou açúcar de merara, ou açúcar de coco, ou açúcar amassado. A açúcar de coco, tá vendo? Eu conheço. A de merara, a calha amarela. Isso. Aí, a gente pode fazer a substituição, vai ficar um bolo mais saudável, pelo açúcar de coco. Esse bolo, ele leva a farinha de trigo, também você pode substituir, ou por aveia, ou pela farinha de coco também. E pode substituir o óleo pelo óleo de coco. Isso. A manteiga, pode ser aquela manteiga clarificada, mas eu ainda prefiro usar essa, tá? Quem não tem problema com lactose, pode usar manteiga tradicional mesmo. Então, vamos para a receita. Essa quantidade que você está colocando aqui, vai para uma forma de tamanho? Ou várias porções pequenas? Eu normalmente faço várias porções, né? Porque eu acho mais bonito, mais apresentável você servir a porção individual, né? Eu acho que... Eu acho que o cliente, o amigo, a pessoa fica até se sentindo especial. Porque aquele bolinho, aquela quantidade ali, foi preparada. E a quantidade para uma pessoa. Para uma pessoa. Mas... Você compra e começou a uma, né gente? A gente come mais. Isso. Mas acredito que uma forma média, de forma de buraco no meio, uma forma média, essa receita dá. Então, vamos lá. Então, a gente vai colocar primeiro os ingredientes, os líquidos, tá? São três ovos que a gente coloca na receita, já estão aqui. Três quartos de xícara de óleo. Aqui o óleo de soja, mas a gente pode substituir pelo óleo de coco. Você tem uma dica para passar dos líquidos, né? Usamos o azeite em Portugal, só usamos azeite. Só o azeite? Só usamos azeite. Até no bolo? Na minha casa, eu não uso nada óleo nenhum, a não ser azeite. Uma boa dica. Na verdade, nunca usei o azeite para fazer receita doce. É uma dica para a gente testar também, né? Que é um óleo saudável. E são duas colheres de manteiga. A manteiga é importante. Tem gente que faz bolo de sonoro, só coloca o óleo. E eu acho interessante colocar a manteiga, porque vai dar o equilíbrio do sal. Vai ficar o bolo só com o óleo. Eu acho que fica... Falta alguma coisa, sabe? Ou aquela pitadinha de sal, ou a manteiga. Então, seria uma xícara de óleo. Eu coloquei três quartos de xícara de óleo para completar com a manteiga. Então, são duas colheres de manteiga. Detalhe, gente, dessa xícara bárbara dela. Eu não sabia que botava manteiga não, sabe? Para mim é... É, porque geralmente é só o óleo. Geralmente é só o óleo. Já eu não sabia que o óleo não bolo da cenoura. E uma outra dica também que eu acho interessante é o seguinte. Todo bolo de cenoura, quando eu vejo as pessoas fazendo, bota a cenoura inteira para liquidificar. Uma dica que eu dou é a cenoura ralada. Não colocar a cenoura inteira para bater junto com os ingredientes. Normalmente, eu sinto que o bolo fica mais pesado. E ralando a cenoura e colocando no final, só para dar uma liquidificada, uma misturada com os ingredientes, com os líquidos, o bolo fica mais fofinho. Aqui eu coloquei os três ovos, a manteiga, o óleo e agora o açúcar. São duas xícaras de açúcar. A gente pode substituir pelo açúcar de coco. O demerara e o mascavo pode ser? Sim, mas se quiser menos doce. Eu mesmo gosto de um bolinho menos doce. Uma xícara e meia de açúcar. Ontem eu fiz com duas xícaras de açúcar, a Roberta provou, e estava com pouco açúcar. Eu não achei defeito não, ela que colocou. Eu gosto de um bolo menos enjoativo. Eu vou colocar uma xícara e meia de açúcar, para a gente até colocar um pedaço de chocolate no meio, vou colocar a ganache, então vai equilibrar. Então já tem o óleo, a manteiga, o açúcar e os ovos. Ai, adorei a sua pazinha do porquinho. Do porquinho. Não, não precisa ficar preocupada, que eu gosto de lembranças, mas não vou levar a sua pazinha. Eu vou bater bastante. Batei pelo menos uns cinco minutos. Com a pazinha, quantas cenouras você meia? Ai, as pessoas falam assim, três cenouras médias. Três cenouras médias valem bastante. São 270 gramas de cenoura na minha receita. Eu pesei, quando eu pesei três cenouras, passava de quase 400 gramas. Então é o seguinte, essa é a história de ver assim, ah, depende do que você acha que é médio. Então eu coloquei duas cenouras e meia. Seria interessante até ter colocado, ter medido em xícaras para facilitar para o público saber quantas xícaras de cenoura a gente pode colocar, né? Então aqui eu coloquei 270 gramas de cenoura, que é o que pede na receita. Três cenouras médias ou 270 gramas de cenoura. Eu nunca tinha feito bolo de cenoura. Porque tudo fazia muito quando meus filhos eram pequenos, né? Por conta deles não quererem comer a cenoura. Então o que eu fazia? O bolo de cenoura, ok? Com chocolate em cima, as crianças adoram. Então é uma boa dica também para quem tem criança que tem dificuldade de comer, né? Exatamente. Tem um bolo bacana, tem um bolo de abóbora com coco, tem muito bom. Abóbora com coco? É. Um bolo de abóbora com coco. Eu amo abóbora. Porque a gente geralmente pensa, principalmente quem não sabe cozinhar, que os legumes, as verduras, a gente não consegue fazer nada doce, mas tem tanta coisa. Muita coisa, muita coisa. Doce de abóbora é muito bom. Doce de bolo de banana. E para as crianças também, banana com aveia. É ótimo, muito bom. Baçã, canela, né? Cenoura. E o que eu acho interessante do de banana é que não precisa açúcar. É. O que mais é o bolo de banana, além da banana bem madura, passas, tâmaras, canela, as frutas secas são excelentes para poder adoçar os bolos integrais. Aqui a gente vai dar uma griturada do que eu falei. É, que era da minha casa, praticamente aquilo que aprendi naquela época do regime. A bananinha aberta, com o queijinho catupiry, entendeu? E canela. Um minuto no micro-ondas e é perfeito. Repete aí a receita. Uma banana, porta ao meio, coloca um queijinho polinguinho em cima e canela. Um minuto de micro-ondas. Perfeito. Era o nosso lanche. E bem light. É, de mim. Olha só. É, tô vendo que a farinha de trigo ficou pra depois, né? Fica pra depois. Eu não gosto de bater... Você vai botar aqui? Não, eu quero mostrar que a cenoura... A cenoura ainda tá inteira, né? Entendo? Tá ralada, eu só fiz misturar. E eu gosto de misturar a farinha de trigo numa tigela com líquido. Eu gosto de bater no liquidificador. Vocês fazem assim também? E aí, você que faz. Não, eu já fiz há muito tempo atrás. Também preferia... Não, preferia misturar. Eu acho que é mais fácil pra gente. Além de ser mais fácil, o bolo fica mais fofinho também. E o fermento, a gente acrescenta já junto. Se vocês não sabem, a tampinha é o medidor de uma colher de sopa. Não, não sabia. Não sabia. Aqui dentro tem... Aqui tem escrito... Ai, tá bem nódia. A tampa equivale a uma colher de sopa. Então, eu já não uso mais colher de sopa pra medir. É, tem um desenho aqui. Ah, eu também, porque no que eu sempre colocava... Derramar metade do fermento. Então, a tampa do fermento equivale a uma colher de sopa. É, eu colocava a colher... Então, como é uma colher de sopa rasa, aqui é o suficiente, tá? E essa praticidade dela, viu? Com certeza, eu vou misturar o bolo de cenoura com o fuê. Porque ele vai ficar mais aerado, vai ficar um bolo mais leio. Ah, mandar um beijo, né, Calila, aqui pra Júnior, o chefe Júnior. Pra Júnior. Aí, canavieiras e tacaré. Um beijo enorme, Júnior. Conhecem? Vocês conhecem? Júnior, você tem que... A gente tem que marcar a cabeça do rubalo, as lambretas que você me ensinou, eu tentei, mas não fiz. Eu faz o camarão maravilhoso. E o camarão também. Você faz também? Não, não faz. A gente vai na sua casa pra você fazer a cabeça de rubalo. Não, eu não vou com canavieiras. Não, eu não vou com canavieiras. Já prontinho. Não, já vem prontinho. Eu sei o que é, eu sei o que é. Tudo direitinho. E aí, tudo. A gente pega Júnior, a gente traz Júnior aqui. O melhor do que a gente preparar, a gente tem um chefe. Um chefe Júnior. Júnior, olha aqui as meninas. Júnior, você tem que vir. Intimado, na verdade. Intimado. Aquela nossa brincadeira a parte, né, Kalina? Pois é. Só quem sabe, entende. Só nos bastidores, gente boa demais. Uma brincadeira com ele, que ele disse, ela é doida, ela é doidinha. Júnior é um menino ótimo, assim. Vai contar? Vamos contar? Será que o Júnior vai ter vergonha? Eu vou contar. Conta aí. César já está... Estávamos no concurso. Da El Tavares. Da El Tavares. E Roberta, descontraída como ela é, divertida, alegre. Aí... Vai ter tomado uma gostacinha de vinho, deixando claro? E aí, Júnior também. Só que Júnior, ele é tranquilo, na dele e tal. Aí, mas Roberta achou... Roberta achou... Olha, para mostrar para vocês, eu não sei se a quantidade vai dar para todas as forminhas, mas eu coloquei aqui duas forminhas. O que eu estou vendo vai dar... Para... De buraco... Hoje eu tenho que levar a minha marmitinha, viu? Eu vou levar a marmitinha também. Eu também. Você vai levar também, né? Na forma de bolo inglês. Porque a gente pode colocar na casa, a gente pode partir, pode rechear. Acho que foi uma apresentação meio bonita. E tem uma outra dica que você me deu ontem, que eu posso também fazer isso, colocar nas formas e... E fazer os brigadeiros. Isso é bom para estimar a criança, principalmente agora na Páscoa. Faz as bolinhas de brigadeiro. Ao invés de passar no grão do lado, passa na farinha de trigo. Por quê? A farinha de trigo vai fazer com que o brigadeiro não derreta dentro do bolo. Nossa, que dica bacana! Aí faz o brigadeiro, põe, pode botar quando você quiser. Vai da criatividade. E do olho também, né? Do olho também. E põe e põe para assar. O brigadeiro, ele nem vai afundar na forma, como acontece às vezes com a goiabada, quando a gente bota a goiabada no bolo, que fica no fundo da forma. Aí passa a farinha de trigo também e bota no bolo, porque ela não vai afundar. E faz isso com o brigadeiro. Além de ficar bonito, a apresentação, porque quando você parte a fatia, tá aquele redondinho do brigadeiro, também vai ficar mais gostoso. E tem outra dica, que é você congelar. Sim, você pode congelar. Essa massa, você faz a massa do bolo, você não... Sabiam disso? Não. Não. Essa pra mim é não. Eu sabia. Você sabia, Vera? Oi, tá vendo? Vera está escondendo o jogo, você sabe cozinhar assim. Não, eu sabia, porque ontem ela me oferecia um bolo. Falou assim, eu vou botar, colocar pra esquentar um bolo pra você, que estava congelado. E estava maravilhoso. Aqui, em caso, aqui a gente vai congelar ele cru. Vai congelar sem assar. Aí, eu fiz essa receita... Só posso fazer isso com outros bolos ou só com o de cenoura? Você pode fazer com outros bolos também. Aqui, eu vou botar, não quero usar, não quero assar todos. Moro sozinha, ou sou casado e tal. Não quero assar tudo. Um desses aqui é suficiente. Aí, eu posso pôr nas outras formas e põe um pra congelar. Você põe pra ficar em temperatura ambiente e bota pra assar. Perfeito. Bem prático. Quando você não quiser comer todo, você distribui pras amigas, né? Chama a gente pra tomar um café. Pra tomar um café. Eu aceito convite pra café. Também. Pra comer outro. E o café dela é uma delícia. E o nosso encontro aqui foi através de uma receita que Suzana postou. De um bolo de... Sim. Um bolo de banana. Um bolo de banana. Foi. Aí, ela falou que iria fazer o bolo. Sim. Aí, pan já se ofereceu. Mas, olha a coincidência. Na hora que ela entrou, que criou o grupo, olha que coincidência. Domingo, quatro horas da tarde, eu estava passando a mensagem pra ela. Assim, transmissão de pensamento. Ela criou o grupo, ela entrou pra falar comigo e eu tava falando com ela. Você lembra disso que eu falei? Pô, eu peguei o celular pra falar com você agora e você tá falando comigo? Isso é transmissão de pensamento, amizade. Amizade. É. Mas é. Os amigos, a energia boa se atrai. Ela pensou em mim, eu pensei nela ao mesmo tempo. E Kalila, eu conhecia a Kalila anos atrás, na época de adolescente, né Kalila? Mas nunca tínhamos amizade, assim, afinidade de andar, nem nada. Sempre a gente se encontrava. No concurso, a gente teve a oportunidade de conversar mais. E aí, bateu a energia. Eu diria, eu quero Kalila no Tudo Aver. Gente, eu vou pro intervalo de novo. O papo tá bom demais, não tem jeito, mas vou ter que ir pro intervalo e volto já já. Próximo bloco, vamos experimentar. Vamos pegar. Ah, é o momento gostoso. O melhor momento. E vamos ver a decoração da mesa. Uns pedaços de chocolate que a gente coloca pra assar. Em alguns. E em outros, eu vou colocar níveis. Ah, você não pode perder como é que vai ficar. Não sai daí, eu volto já já. E aí, não sai daí, não sai daí. E aí, não sai daí. E aí, não sai daí. A CIDADE NO BRASIL 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 Porque aqui Gente, no Réveillon Aqui na Avenida No dia 31 Dia 1º Que eu queria porque queria ouvir Tava naquela época Fim de casamento Tava naquela depressão Queria ouvir a música De Solange Com Ivete Tava naquela música No auge daquela música E aí queria porque queria ouvir Joelma Não, Solange Não, a outra Solange com Ivete Nem Amor Novo não Amiga Não, Amiga se aprendeu rapidinho É com o Joelma É com o Joelma Ai, não, esqueci Daqui Não, mas tem um De Solange Que é que eu gosto Me falhou agora Aqui daqui a pouco Vamos recorrer ao WhatsApp A internet Ao Google É tudo em demasia Porque as vezes A pessoa tá em casa Não sai E as coisas acontecem em casa Mas como eu tava te falando Avião cai em casa Não tenho medo de avião Não avião Avião cai em casa Cai Mas vocês acreditam Que eu desci O ladrão entra na sua casa Eu desci com quatro adolescentes Meus amores Cauã Ian Cíndia E Maria Clara Desci E teve uma facada Bem aqui na catedral Falando nisso Porque um assunto puxa o outro Depois eu quero bater um papo Com vocês duas Advogadas Sobre a mudança de nome Que esse menino Que eu citei o nome O nome dele é Infraim E ele tá entrando agora Com o pedido De mudança de nome Tá mudando o nome Sim, é uma coisa que É um assunto até Pra tirar uma dúvida depois Se for um nome Que cause nele Uma repulsa Pode tirar de boca Sim Mas tem que ficar Maior de idade Menina Não, não, não Sim, maior de idade Se é aquele nome Que causa repulsa Que ele tem vergonha Baixa autoestima dele Então existe sim E é um processo trabalhoso Não é um processo trabalhoso Não É tranquilo E há casos também Que o adolescente A criança Foi a vida toda Como eu conheci E fiz na minha época De advogada E o juiz concedeu Até você ver Lula Lula O presidente Ele incluiu no nome dele O Lula Porque o nome dele É Luiz Inácio E ele incluiu o Lula Porque era o nome Que ele era conhecido Como Xuxa também Mas eu acho que parece Que tem a coisa Como melologia Também São assuntos Gente É coisa Viu com essa turma Viu A gente está de culinária A mudança direito Vamos entrar em Bedsina Também Tem também hoje A mudança do nome Que não precisa mudar de sexo Para mudar de nome De nome É Sim O nome social É o nome que você precisa Que por exemplo Um travesti Ele é conhecido Isso Então ele tem direito De usar esse nome E aí tem toda uma A gente falando em nome Eu adoro Roberta Viu Meu pai obrigada Viu Eu gosto muito Não Pandora é um nome Tão diferente Bem diferente Eu gosto A caixa de Pandora Adoro me chamar Como é que foi escolhido Seu nome Meu pai escolheu A caixinha A caixinha Chegou Pandora Temes temes A deusa da justiça Que ele olhou pra mim Quando nasceu Eu acho que eu ia entrar No mundo do direito Já Através Gente Já desde Já profetizou Até porque o pai dela É um grande advogado Um grande jurista Acolheu esse nome Minha mãe concordou E aí meu nome é Pandora Temes da mitologia grega Abaixa aí o som Vamos conversar As duas ali casadas Pandora tem uma história linda Que é casada já há muitos anos 33 anos Falamos até no programa passado Com um casal Com dois filhos maravilhosos Com dois filhos maravilhosos Que graças a Deus Estão formados Foi o primeiro namorado Praticamente o primeiro namorado Sério Tinha 15 anos Não Quando comecei a namorar Tinha 15 anos Quando casei tinha 18 Colégio Colega de escola Morava na mesma rua Ainda continua na mesma rua A gente praticamente Saiu da casa Continuamos perto da mãe dele E da minha O Roberto sabe o que eu acho engraçado Aí eu vou contar Não Conte tudo Conte Não Tem que contar Ela me falou o seguinte Que o pai dela Dizia assim Não quero você passando Na porta dos filhos de Príncipe Para não namorar Que tinha vários rapazes solteiros Aí ela disse que só passava assim Encostada no muro É brincadeira É mole uma coisa É brincadeira Agora tem histórias muito bonitas Você falando desse amor de adolescente Mandar um beijo também Para a Gabriela E Marcos Doutor Marcos Aqui Poentes Da Kidileus Ortopedista da Kidileus Que se conheceram Eu estudei com o Gabi E eles se conheceram Nessa época A gente tinha Eles tinham 17 16 anos Que ele é conhecido Como Sacola Chegar me embolei Para falar o nome Quando fala Marcos Eu nem conheço Mas eles se conheceram Na época de colégio Sacola é mais velho Do que Gabi Foi embora Estudou medicina Bolívia Voltou Hoje são casados Muito bem casados Com dois filhos lindos Um por sinal É Guilherme Amiguinho de minha filha O menino A cara Quando ele chegou O menino estava lá em casa Estava namorando a minha filhada Eu olhei para o menino Desculpe Eu lhe conheço de algum lugar Aqui em Liel Todo mundo conhece Os pais Aí eu fui Voltei Não lembrava Aí eu voltei Como é o nome de seus pais Gabriela e Marcos Aí eu fui para a cozinha Estava fazendo lanche para eles Voltei Aí pare Eu digo Venha cá Seu pai é Sacola E sua mãe é Gabi Aí ele fez É Aí eu digo Agora eu entendi de quem vocês Vocês são pais Saiu deles E a sua história é você Ele veio te buscar aqui Que história é essa? Vai até sentar Eu vou até sentar Ai minha filha Não Ai o programa Termina o tempo E não dá para contar Tem que ser uma parte Você estava em Portugal Ah essa história agora Ah tem outras histórias bonitas também Ai adoro É uma história de casamento Estamos precisando O quanto deu trabalho Para coletar Os desquites de volta Mentira Você foi casada quantas vezes? Minha filha perdi a conta Perdi a conta Eu estou querendo Vamos entrar nessa também Porque eu acho assim Tem que namorar E casar logo Esses homens estão tudo fracos Cadê esses boys? Eu não namoro Eu caso Ela conhece e tal Se relaciona Já está no quinto Mas eu acho que agora Ela acertou Viu? Não vou falar o nome não Porque de repente Vai que o marido não gosta Eu estou no segundo E agora estou procurando o terceiro Hashtag o boy Pois é Eu perdi a conta Aí de repente Depois de 20 anos Sozinha Curtindo Muito bem curtida a minha vida E muito feliz Porque eu sempre acho Que felicidade Tem que vir da gente É de lá de dentro para fora Então todo povo Que se dá comigo E me conhece Sabe que eu fui A vida inteira assim Desse jeito Não tem nada que me deixe Para baixo não Tá certa Mas perdi um irmão E com isso Eu fiquei muito triste Nisso viajei Para passar o Natal Com a irmã Que já morava em Portugal Aos 65 anos de idade Encontrei Um velho Que gostou de mim Que não conhecia por internet Que não sabia nada de internet E dois meses depois Eu ia me buscar no Brasil Para me casar com ele Aí você foi embora Você acompanhou Lá Lá Isso eu no Natal Na casa da irmã dela Lá acompanhei Porque ela me constituiu Casal né Como advogada Para resolver As pendências Do antigo divórcio De todos os outros De todos os outros Que eu nem sabia onde tinha Gente Eu não prometi a vocês Que ia ser muito legal hoje Era cartório de Belo Horizonte Era cartório de Léo E era do Brasil Tudo E tudo isso E tudo isso Tinha que passar pelo consulado Lógico E Suzana Foi escolhida Porque ele conheceu Suzana Exatamente nesse ambiente de café Que nós já éramos amiga E aí Ele disse assim Chama a tua amiga Pede a tua amiga Para profissionalmente Resolver Você não ter que voltar ao Brasil Eu digo Porque você está com medo De me perder Ele fazia assim Lógico Lógico Mas eu falava assim Vem cá Olha Eu só caso Se for para eu ser mais feliz Do que eu já sou Porque é uma condição E hoje você está com a plena Sine qua non Hoje eu te diria Que eu sozinha era mais feliz Digo Olha que ele está assistindo Lá em Portugal Eu digo Não Ele vai assistir aqui E eu falo para ele Homem dá muito trabalho Homem dá muito trabalho Verdade Verdade Sabe Então eu era assim Batia a porta de casa Estava só os cachorros Batia Quando queria viajar Alguém tomava conta Um dia saia com uma Um dia saia com outra Ia tomar café Ia andar na prédia Já estava no café da manhã No café de calina Para tomar No almoço com elas No jantar com elas Não dava satisfação De nada Para a gente Boy Só Cueca só Em cima da cabeceira Do criado mudo Porque depois ele pega E vai embora Você sabe que eu estou Oh Vera Você sabe que eu estou Você sabe que toda mulher No fundo No fundo Quer tratar de companhia Agora vou dizer O lado de companhia Eu graças a Deus Encontrei realmente Um homem Que é sério Sério Companheiro E tipo assim Mesmo que ele não esteja Nem aguentando fisicamente Mas para fazer a minha vontade Ele diz assim Eu quero é te fazer feliz E faz as minhas vontades Então até o momento É exatamente Eu seguro a onda Porque ele está fazendo as minhas vontades Mas também quando não segurar Exatamente Se não segurar Benção e tchau também Mas é o certo Nada de Ah minha filha Como gente mais velha Para estar tomando conta Porque na verdade Ela que tomou conta de você Quando você foi para Portugal Agora olha Mas eu vou Olha a ironia Deixa eu te dizer um detalhe Deixa eu te dizer um detalhe Dá trabalho Já estou cansada também Porque eu já estou velha Agora falando uma coisa Um parêntese Um parêntese por favor Vou defender Zé Zé Manuel Vou defender ele Eu também Eu vou defender Zé Manuel Porque eu sou fã dele Eu também Fã mesmo E amei quando você casou com ele Adorei Acho que você acertou em cheio A vida dela É um conto de fadas É uma coisa que toda a gente Veja bem É um casal Né Na terceira idade E ele que toma conta Ela quebrou a perna Não toma conta do outro Não foi a perna ou foi o pé? Não foi a mão E eles vivem viajando pelo mundo E ela que cuida Que lindo Eu quero um boy A gente precisa de um boy assim Porque o que você falou Vera Não Eu não posso fazer Um matinho Um matinho que eu vejo Não se preocupe Agora Eu já estou para chamar intervalo Mas uma coisa que a Vera falou Que é interessante Que ela era muito feliz sozinha Brincadeiras à parte Que eu estou brincando Essa parte do hashtag É real boy Eu estou Acho que assim amiga No melhor momento da minha vida Sozinha Solteiríssima Não quero mais Não quero ninguém tão cedo Estou sozinha Desde que me separei Não estou com ninguém Não tive ninguém Estou num momento meu De autoconhecimento Quem me conhece Sabe os problemas que eu passei Nesses últimos meses As meninas aqui A gente conversou Mas vou fazer um programa Sobre isso É exposição Mas eu acho que eu preciso Também passar um alerta Para vocês Porque pelo que eu passei Muita gente em casa Está passando Muitas mulheres passam Então serve de alerta A minha doença Já que a gente está falando Assim não foi uma doença física Foi uma doença Emocional Espiritual Foi uma doença psicológica Que muita gente acha Que não é nada Mas tive muito doente Eu tive Fui parar A gente em hospital Por isso que eu dei Uma afastada do programa Fiquei em acompanhamento Enfim Ainda estou com médicos E eu acho que vale A gente fazer um alerta Para muita mulher Muitos homens também Muitos adolescentes Que passam Principalmente adolescentes E hoje quando a gente passa Eu consigo dizer Tive sim Uma depressão muito forte Uma crise muito complicada De estresse Tive o retorno Da síndrome do pânico Não tenho vergonha Nenhuma de falar Uma doença Apesar de muita gente Achar que é uma futilidade É uma doença séria Grave E deve ser tratada Muito Muito séria mesmo E o europeu O europeu Sofre demais O europeu Pela solidão Pela solidão Com a Calila Chamando ali gente Já está Já está pronto Eu vou para o intervalo E volto já já A gente vai continuar Esse papo Gente eu acho Já tenho certeza Que a gente não vai conseguir Conversar tudo E finalizar tudo Eu vou fazer metade Do programa Eu vou deixar para o final Viu gente Para o próximo programa E aí E aí E aí E aí E aí E aí De volta já o Tudo A Ver. A gente foi e voltou. Gente, já conversa aqui hoje, vocês não têm noção não. Mas Calila passou a receita e agora a gente vai degustar, provar, né? Mas olha essa apresentação, meninas. Vem cá. Olha que coisa linda. Calila, que delicadeza. Já vim pra parte daqui da cheia. Gente, que maravilha. Olha, gente. Você fez três opções pra gente. Aqui... Ai, tô igual criança, me deu vontade de botar o dedo. Olha só. Aqui é uma opção de servir, né? O bolo de cenoura com a ganache de chocolate e as raspas de chocolate por cima. Esse daqui é uma opção. Ele já tem o chocolate na massa, então já assei com o chocolate. Uma opção pra quem quer menos doce. A gente serve sem o ganache, pra quem quer um docinho só. Esse daqui foi uma opção. Que a gente compra o leite condensado. Aquele famoso, né? Que todo mundo conhece. Que vem com essa lata. Olha a dica. Pra quem tem criança, então, é pra festinha de aniversário. Eu assei o bolo na lata. Você assou na lata? Na latinha. Lavei, genizei direitinho. Então, assim, no lugar de... Comecei a guardar as latas. Eu falei, vou guardar pra fazer um artesanato. E aí deu a ideia de fazer o bolinho na lata. Então, assei. Completei com ganache. Tem pedaços de chocolate dentro. E aí você... A decoração fica a seu modo, né? Você pode botar uma palhinha ao redor. Pode botar um viés estampadinho. Fita colorida. Aqui é o bolo sem chocolate. O bolo de cenoura puro, tradicional. E aqui é uma apresentação. Café. Acabei de servir. Acabei de coar. Aí servi... Chegando... Vocês estão vendo aí, né? Como é que tá? Desse lado aqui dá pra ver um pedaço do chocolate que apareceu. E aí você pode servir pra seu... Ou seu cliente, ou seu convidado com ganache à parte. E a pessoa serve a quantidade de ganache. O boy, né, menina? Deixa eu pegar uma palhaça. Não, eu tô... Eu vou botar... Me deu vontade. Pera aí. Ah... Que não gosto. Me deu vontade, a gente tem que ter vontade. Me deu vontade de botar um pedaço no chocolate. E aí você pode servir na hora. Pra seu convidado. Vocês não têm mais? Eu já experimentei. Tá tão gostoso. E aí deixa caindo assim, que fica bem bonitinho. E aqui eu tenho nibs. Tá aqui. Não, nibs. Tem um nibs de cacau, que a gente pode servir com nibs de cacau também. Tem um nibs que a gente pode colocar assim. Isso. Perfeito. Cadê? Assim? Sim. Sim, claro. Sem fazer, mas não se arrumar, viu, Kalina? Com certeza. E tá... E fica gostoso. O ganache também, assim, fica gostoso. Pra você comer geladinho. Nossa receita desse ganache? A proporção de 200 gramas de creme de leite pra 200 gramas de chocolate. Derreteu no micro-ondas de 30 em 30 segundos até atingir o ponto. Essa ganache que cobre doce? Não. Não, essa ganache não cobre doce, não. Essa é mais pra calo da bolo. Essa é mais pra bolo. Essa daí cobre o bolo. O creme de leite e o chocolate. E o chocolate. Isso. O importante que a gente percebe que tem, do contexto que traz do Cristo, né, é que é a missão de Cristo. Jesus Cristo veio à Terra pra trazer o amor. Então, a gente tá percebendo nessa mesa, puro amor, né? Um amor no cuidado com as coisas, né? O amor no fazer a comida, o amor pra gente ver coisas bonitas e gostosas. Então, tem amorosidade em tudo que a gente olha e vê e prova, né? Eu quero agradecer o carinho, antes de experimentar, o carinho de todos vocês e de Kalila. Muito obrigada. Eu que te agradeço. O Abra é a porta de sua casa e com todo esse carinho. Tem um detalhe ali, um carrinho lindo que ela arrumou, já preparou com fruta. Mostra ali, Cezinha, que graça. Tirando que esse carrinho seu tá bárbaro, viu? Mas ela teve todo o carinho, gente, em preparar, deixar fruta, uva, que lembra muito também o sentido da nossa, da Páscoa, também as uvas. Então, todo o carinho que você nos recebeu. Muito obrigada. Rafa aí, editando, tá com água na boca do bolinho, né? Vem aqui pra Ilhéus que a gente marca com Kalila. Ainda tem um pão com farinha de arroz e grãos pra gente fazer. Pra gente comer. Pra comer hoje. Meninas, se preparem. A gente vai experimentar agora. E meninas, já estão, já ia dizer assim, sirvam-se pra gente sambar. Porque vocês sabem, né, gente, que no Tudo A V, Roberta come e samba. Se vocês são convidadas hoje do Tudo A V, vocês vão ter que sambar. Eu não quis nem sentar. Olha o meu, que coisa linda. Não é por nada não, meninas, mas o meu foi maior, viu? Kalila, eu não vou aceitar isso. Não, você não vai aceitar isso. Não, o meu foi maior. Porque você tem uma marmitinha pra levar. Não, mas eu também tenho uma marmitinha, então eu vou levar a minha marmitinha. Brinhar, coitadinho. Tem boa vontade pra levar. Tem boa vontade pra todo mundo. Kalila, eu vou preparar o meu aqui. Finalizar com esse ovinho. Deixa eu botar um rosinha. Um rosinha. Opa. Não, vocês são ótimas. Gente, essas meninas estão assim, tomando café. Esses dias eu vou marcar com elas pra gente tomar uma cerveja. Pra vocês vão ver o que é coisa. Não bebe, Vera? Eu também não. Não. Ai, eu parei. Se eu chegar em casa e não levar o bolo do meu maridão, vai ter que... Todo mundo vai levar bolo. A gente vai ter que mostrar depois, viu, gente? Vamos, Fê. Vou abrir aqui pra vocês. Olha. Olha aqui, gente. Ai, vou pegar o pedaço. Peraí, vou sofrer mais aqui. Vou passar esse chocolatezinho aqui, ó. Aqui nele. Bora. Calila, meninas, muito samba. Que bolo gostoso. Todo mundo sambando. Do meu amor. Gente, vou finalizando por aqui. De boca cheia quase. Muito obrigada, meninas. Tomei o tempo de vocês. Meninas é ótimo. É lógico, são meninas. Somos meninas. As meninas, é. O prazer é meu. Vocês saíram de suas casas, trabalhos, enfim. Pra passar essa tarde agradabilíssima aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigada. Eu te agradeço. Seja sempre bem-vinda. Sejam sempre bem-vindas. A gente vai voltar a ser assim. Perfeito. Maravilhoso. Leve. Obrigada. Então, não tem como. Eu sabia. Com muito amor. Com muito amor. Eita. Hashtag um boy pra Caíla também. Pra Portugal. Pra minha cópia. Menina, você sabe que eu acho que o meu destino é fora do país. Eu vou meter pra esse lado. Vou procurar agora. Hashtag Portugal, Itália. Vou chegar. Gente, eu vou ficando por aqui. Não tem um como. Mas a gente vai marcar outro dia. Pra fazer mais com vocês. Eu vou ficando por aqui. Uma excelente semana pra vocês. Que Deus, Jesus, Nossa Senhora, entre na casa de cada um de vocês. Abençoando vocês e a família de vocês. Muito obrigada pela audiência. Acompanhe a reprise. Beijo, beijo. Até semana que vem. Vou agora me acabar no bolo. Tchau, tchau.